Ela chegou aqui linda, plena, maravilhosa, depois de estudar. Tudo bom? Quanto tempo? Eu quero que todo mundo grita lá, vamos passar no red car. Será que vão gritar, mano? Perdi! Começou uma chuva aqui, ó! Bom dia! Bom dia, né? E ele vem na porta. Tudo bem com vocês? Cheguei aqui já no hotel, no hall do hotel, onde todo mundo pega uma van, um ônibus, não sei o quê, pra o São João da Thaia. Eu queria te falar que ele vai gravar, a gente acompanha muito, a gente já assiste muito com os vídeos. E eu queria que você me dê um beijo pra ele, pode ser? Claro! Ele é gostoso? Cadê? Eu tô marmida de casal, sabia? Eu sei, então. Cadê? Deixa eu ver a foto. Pera aí. Ai! Eu quero que todo mundo grita lá, mano, que tá falando red car. Será que vão gritar, mano? Que linda que é minha amiga! Nossa, que exceção! Gente, eu que fechei o vestido dela, ela que fechei o meu, foi uma loucura só. Nossa, eu tô com um testão, gente! Desde que você ganha essa viagem, eu não beijei na boca. Oi, tudo bem, querida? Oi, menina! Oi, menina! Tudo bom? Quanto tempo? Oi, menina! Eu vou... Vou buço já, amiga. Já tá vendo, chorando. Por quê? Porque eu limpei a lente. Eu limpei a lente aqui na camiseta dele, gente, que tá sempre muda. Prazer, amanhã quero ver você e o Bolly, hein? Tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tá um trânsito danado aqui e, pelo que falaram pra gente, as pessoas vêm até de outros estados, né? Como eu, né? Que tô aqui pra curtir o São João local. Tchau, tchau! Chegamos aqui na primeira parada do São João. Eu tô tão com pressa que eu não me arrumei direito e eu preciso de um espelho. Então, vou usar o vidro desse carro aqui, que é um Chevrolet, deve ser patrocinador. Vou usar pra tentar me pentear. Gente, tá bom, né? Vai pintar ali, ó. Tiago Pantaleão. Ele já falou comigo que ele é meu fã e eu sou randoso das músicas dele. Agora eu quero pegar ele, gente. Se ele assiste meus vídeos, eu gosto das músicas dele. Agora só falta a gente ficar noivo, né? E olha, tem bastante drag aqui, olha. Tem drag também, olha, gente. Mana para, pisa menos, pisa, pisa. Gente, tem uma chita aqui, ó, que chique, ó. Que você passa a chita e aí agora você sobe pra uma escadaria. Nossa, que cara linda! Olha lá, tudo bem. Gente, eu fui entrar justo com a Bruna gripando o BBB. Aí não teve grito pra mim, não, tá? Tá muito quente aí, não? Tudo bem, amor? Bora! Tiro, peraí. Eita, a roupa tá linda! Vocês estão aí desde que horas nessa grade? Ai, amiga, 5h da tarde. Quem já fez show aí? Claro! Não viu show. Alcione, Alcione! Ai, eu pedi Alcione! Alcione, Alcione! Ai, não acredito. Vamos fazer só foto. Vamos lá! Aiê, dá um oi pro canal! Vocês são de onde que vocês são? São Bernardo, quem faz viagem! De onde? São Bernardo! Interio Alto Maranhão. Eu acompanho muito seus dias de domingo! É até histórias de casa! Três horas de casa! É até histórias 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 de casa! A gente não joga, meu amor! Obrigada! Ai, maravilhosa! Como que vocês aguentam com esse calor? É mais! Só por vocês! Só por vocês! Até fechou e arrasou! Diretamente na minha casa ou esperta ainda? Amém, Linda! Brookfield! Espera aí, gente! É muita selfie! Espera aí, eu vou guardar meu celular! Tem como chansura? Ele é alto! 1,97! Olha que legal, porque as pessoas altas, que tem quase a meia altura, eu consigo sentir se ela bebe ou não, se ela está bebendo. Gente, estou aqui com a vencedora. Mulher! Eu vou arrumar um balanço por causa disso. Mulher! Ela chegou aqui, linda, com plena, maravilhosa, com esse vestido azul, arrasando, aí de lá em cima, né, que ela é duas vezes maior do que eu. Aí ela faz a chuva, olha. É um bulher, não é um bulher, não é um bulher, não é um bulher. This is for gay, girls for curvy hair, girls with disgust, girls with disgust. Agora me fala uma coisa, onde tem lanche, onde tem calma? Vai, agora eu vou ter uma zica. Zica aí direto pra mulher, dá uma de doida, porque eu vou pra baixo comer. Tá, tá. Obrigada, viu, meu amor? Deus me pague. Obrigada, gente. Domitina me falou pra eu furar a fila. Ela que me indicou pra eu furar a fila, gente, pra eu não pegar fila, pra eu dar de louca. Oi, tudo bem? Começou uma chuva aqui, ó. Tá todo mundo indo embora e a gente cantando, ó. Tá todo mundo indo embora e a gente cantando, ó. Dá like pro vlog da chuva. Dá like, que a gente faz tudo pra vocês. Quando o cara faz uma besteira, o baiano não manda na merda, porque a gente... Eu sou blogueira, gente, por isso que eu tô fazendo assim, tá? O que que você tá dando para o cabelo? Não, o cabelo é roxo, a gente vai se derreter, acabou. Mas eu também sou um cílio, piata. Como é que se jogue aqui? É só um cílio, né, amiga? É só uma base que você fez. Boa, e você joga, garita? Olha que casal é esse, gente. Tá tudo nublado por conta da chuva. Pera aí, deixa eu pegar a luz. Pera aí, deixa eu pegar, tem uma luz aqui. Calma. Pera aí, que eu tô levando um lanche, gente. Aproveitem, essa noite é única, essa noite é especial. Calma, gente, pera aí, aguenta. Achei, achei. Vem aqui, pega aqui pra mim, bota a mão aqui, ó. Olha, derrubando tudo. Beijo de olho. Puxa aqui, ó, puxa aqui. Ai, puxa. Nossa senhora, gente, o que que é isso, pelo amor de Deus? Vocês são o quê? O que que vocês são? Nós somos casados. Vocês são casados há quanto tempo? Sete anos, sete anos. Sete anos? Quanto tempo? Nós namoramos, a gente namorou. Ah, namora há sete anos? Não, namora há dez meses. Ah, é recente. Então vocês ainda estão na fase monogâmica? Monogâmica, super. Quantos meses pra gente mudar isso? Tem que ser a partir de um ano. Tem que ser a falta mais de dois meses, né? Tem que ser a falta mais de dois meses, né? E vocês estão de Belo Horizonte, não é isso? Tem que ser a falta de felicidade. Daqui a dois meses eu vou pro Belo Horizonte, não dá pra acelerar isso não, caralho! Alguém simplesmente perdeu o salto aqui, ó. Meu pé tá na carne viva, gente. Chamei! Eu queria muito, agora tem show do... Daqui a pouco tem show do Mel Santana e do Thiago Santaleão. Eu nunca vi o show do Thiago. E a gente tá... a gente tem uma história, né? A gente tá noivo. Queria muito assistir o show dele, mas não vai dar. Eu intentei vir de salto. Olha a situação do cabelo da gata. Olha, o vestido era de franja, agora ele é de celofane. Se você não sabe, ela também trouxe como acompanhante dela, viu, Thay? Ano que vem você me convida, tá bom? Agora a gente veio na van antes de todos os BBBs dessa edição, né, amigão? Uhum. E a gente vai estar no próximo. Aí a gente veio agora... Qual que é o nome do menino? Ai, eu não sei o nome também. Eu ia descer, ele tava passando. Ele falou, não, por favor, não deixa passar. Bem, ó, chegamos no hotel. Por favor. Obrigada, meu amor. Você não assiste, é bom? Ai. Chegamos finalmente no hotel. O pé tá na carne viva, da Adulão, que ela é chique, hein? Tá. Ela é chique, ela aguenta, mas estamos... Olá, bom dia. Bom dia, né? Bom dia. Eu vou mostrar pra vocês como que tá o nosso quarto. Pronto. Eu vou mostrar pra vocês. Pronto. Eu vou mostrar pra vocês. Nossa, que escuridão, gente. Nossa, dá até um... Dá até um teção. Tá vendo do meu lado. Nossa, eu tenho tanta fofoca pra contar pra vocês, né? Tanta fofoca que peraí. Pronto. Olha o tour pelo meu quarto. Gente de Deus. Olha aqui no banheiro você deixando a sua calcinha privada. Olha aqui. Você vai dormir com esse pijama na privada pra pegar bactérios, seu pijama. Você vai dormir com esse pijama, não, hein, Poca? Eu não mordei aqui. Ai, não fui eu, não. Olha lá a calcinha dela. Bicho, a gente tem que devolver esse hotel amanhã de manhã, tá? E tudo é bagunça dela, tá? Tudo é bagunça dela. Olha o que ela fez na minha... A cama dela não tem nada. Olha o que ela joga na minha cama. Tudo que ela se maquiou aqui, ó. Olha essa aqui. Olha as molas dela. Esse aqui é só meu cantinho. Minha bagunça é só essa aqui. Gente, eu tenho tanto babado quanto pra contar pra vocês, né? Se você não tá na cama da nada que eu tô molhada, não vou sentar na minha, não. Não, não, não. Você não acha cabelo, né? Obrigada. Ame, quem tá aqui no nosso quarto, ao lado, é o ex-BBB Fred Jimmy Cassio. Não é? Eu vou contar. Eu tô aqui pra contar uma fofoca pro meu público. E ele foi um fofin, querido, com a gente. A gente tava brigando que a gente fica, ô, vagabunda, ô, sua cachorra, aí joga uma coisa na outra, uma almofada na outra, que é o nosso jeito de amizade é esse. Não é assim você com as suas amigas? Aí ele veio na porta pra assistir. Vocês são tão engraçadas. É. Como vocês são divertidas. Essa aqui, ó, da vista. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Da vista do hotel. Ai, não sei abrir essa janela não, Ana. Tem que abrir do outro lado. Gente, ó, essa piscina aqui, ó, teve after parry nessa piscina todas as noites, tá? É que agora tá mandando a festa lá. Hoje de tarde a gente pegou essa piscininha, um peçom. Aquela menina, eu não vou falar o nome, porque eu acho chato, deixada aí. Aquela bebê Bento já perguntou, você tem vape? A menina, eu nem vou falar, você tem vape? Ela falou assim, esse motorista vai demorar muito, porque eu tô querendo um cigarrão. Cara, eu seria muito amiga dela, tá? Sim. Nossa, esse peito tá com um pouquinho de mancha. Não tem nenhum compromisso, tá? Quer mijar, né? Não, quero participar do vlog. Tá aqui com a carinha assim, ó. Olha que linda a bolsa dela. Na abacatela de... Ai, amiga, pra quê, né? Foi caro, gente. Ai, quem falou? Já a minha eu ganhei de presente. Sabe do que me deu essa... Nossa, eu sujei a bolsa. Amiga! Eu sujei minha bolsa inteira, porque eu passei base na minha perna. Porque a gente quando tá... Ah, é verdade. A gente quando tá de galas, essas coisas, esfumadas... Meu Deus! Foi de ficar esfregando na chuva. Essa bolsa, eu ganhei da minha seguidora... Minha seguidora não, ela é minha fã. Só que você tá pegando minha bolsa. Ela é minha fã, tipo assim, número um, que é a dona da piscina. Ela tem 70 anos de idade. E ela me mandou essa bolsa. Que é linda, linda, linda da dona piscina. Eu vou lavar. Agora não tá mais tão linda. Não tá tão linda, mas é fofa. E vou falar uma coisa pra vocês. Tem calcinha e tem cueca também. Esses vestigos foi a dona Sandra que fez. Lá de São Paulo. Ela fez 400 fuxicos que foram no meu vestido. Não tá mais, né? Fuxico é feito à mão? É feito à mão. Não pode comprar pronto? É que alguém vai fazer, né? À mão. Ah, aí foi ela. Foi ela que fez. Comprei pronto. Mas também tem que fazer. A verdade foi um pouquinho mais de 400. Porque quando a Naná que fez o vestido tava terminando, faltou. Aí ela teve que fazer alguns vestidos. Dá uma voltinha. Ó, eu tô toda amurada, toda acabada, toda amuradinha. Tá, gente? Tô amuradinha. E é isso. Eu vou tomar um banho agora, gente. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. De deixar o seu like, os seus comentários. Eu amei estar aqui no Maranhão, amei conhecer São Luís. Quero conhecer muito mais ainda do Maranhão, de São Luís. Quero conhecer muito mais de outros lugares, de outras cidades, de outros estados. Hoje eu e a Ada encontrando as pessoas lá no São João do Altai. O carinho, o calor. Pessoas que são do estado, de outras cidades. Pessoas que são de outros estados também, pedindo de Belém. Meu sonho é conhecer Belém. Espero que eu consiga conhecer um pouquinho, viajar. E é isso. Um beijo pra vocês. Um beijo no meu coração. Não, não esqueça de deixar os seus likes, os seus comentários. Um beijo e amor. Vou tomar meu banho. Tchau. 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 Meu banho. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Gostar de quem está ali? Eu não te rio, né?